salve salve pessoal beleza santanão na área galera bora continuar nossa campanha dos normandos aí no vídeo passado que eu vou deixar destacar no canto superior direito a gente fez a batalha de Hastings a gente derrotou o rei anglo-saxão ou Haroldo né foi assassinado na última batalha e no vídeo de hoje a gente vai continuar aí o massacre do norte ele tá dizendo ali a Inglaterra estava sob comando da Normandia mas nem todos estavam satisfeitos com o rei conquistador o rei conquistador que é o que era o Guilherme Duque Guilherme e virou agora o rei Guilherme né até tem uma curiosidade que eu fui dar uma pesquisada porque no último vídeo eu tava curioso né que eu falei pô é Guilherme ou é Guilherme e realmente na Normandia lá era Guilherme aí quando chegou na Inglaterra é Guilherme na Normandia é Guilherme le Conquerant não sei se meu sotaque vai tá vai tá bom aí a pronúncia Guilherme le Conquerant pode pesquisar aí e até engraçado que quando eu botei no Google tradutor apareceu William o conquistador então tem uma salada de fruta aí eu não entrei muito nos detalhes mas tem uma salada de fruta aí com esses nomes que Guilherme vira William mas vale a pena vocês darem uma pesquisada aí bem legal mesmo então bora para a campanha de hoje deixa eu ver aqui jogar bora 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 ó vou repetir mais uma vez cara essas imagens deles são muito massa narrativa toda ele muito massa Guilherme foi morto aqui na costa sul da Inglaterra o primeiro rei normando da Inglaterra agora o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país ele começou deixando sua marca na paisagem construindo catedrais e castelos em locais estratégicos e nunca se viu nada parecido antes na Inglaterra e as construções lembravam a população anglo-saxã quem estava no comando a coisa mas nem todos estavam satisfeitos sob o poder normandos rebeliões usando a acção e as construções foram iniciadas em todo o país o rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle o norte da Inglaterra em 1069 um grupo de Lordes da Nortumbria formou uma aliança com invasores vikings caraca avançaram para Iorque dos normandos uma grande cidade com uma importante catedral ainda protegida pelos antigos muros romanos mas os muros não podiam salvar Iorque a cidade e o castelo sucumbiram aos rebeldes o novo reino de Guilherme estava nessa ele precisava retomar o controle normando da cidade muito massa eu acho que é agora que começa a nossa história acho que é agora que começa a nossa história o exército de Guilherme do rei Guilherme enfrentou uma marcha incerta até Iorque com muita resistência dos opositores ao governo normando bora lá Guilherme o conquistador marchou para o norte com seu exército normando para retomar Iorque dos rebeldes os inimigos mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte ele retomaria as cidades ele retomaria as cidades a força as cidades as cidades e as cidades como é que faz mesmo? Mata esses flecheiros aí, pô. Lá atrás incomodando ele. Olha, o cara foi lá já. Deixa esse cara correr, não. Pega, 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 pega. Não vai fugir ninguém, não. Eita, pô. Volta, volta. Volta, rei, vai morrer, maluco. Tu é louco? Ih, os caras vão vir, então. Bora, galera. Ajuda a matar esses caras aí, pô. Agora eu volto. Agora eu volto. Nossa, quase que deu ruim, hein. Ganhei até uma ovelha aqui de brinde. A ovelha tá cansada. O que é isso aqui? Centro urbano. Ah, tem todo um negócio pra fazer aqui, entendi, hein. Ah, já tem os aldeões aqui, maluco. Se eu tivesse a tecla de atalho da fazendinha, já que é mais rápido. Eu acho que eu posso cortar a árvore aqui. Pode ser aqui. Cara, eu não tô conseguindo mesmo fazer mais a costa da casa. É, essa parte da campanha já deu pra ver que vai ser mais longa, Jô. Só por esse início aqui. E aí Não tenho, eu não tenho o moinho, né. Deixa eu fazer um moinho. Agora o exército normando estava bem suprido por uma cidade. Mas era preciso um esforço constante para mantê-lo com força total. Chegou uma raça aí agora. Ela tá dormindo aqui. Outra cidade rebelde, Fulford, se manteve resistente ao comando de Guilherme. O que essa mulher vai fazer aqui? Ah, tá. A madeira tá chegando. Será que eu vou, eu não vou ir só com esses caras não. Eu vou, eu vou fazer mais uns aqui. Caramba. Ah, eu não tenho como fazer. Tá. Então vai cortar, deixa eu ver se tá sobrando algum. Tá. É... Vamos fazer mais uns caras aqui. Se é que vai dar, né. Lanceiro. Eu achei que... Eu achava que era o... Não, mas é quartel. Por que que eu não tô conseguindo... Deixa eu ver aqui. Agora não dá mais. Entendi. Tá, eu não consigo fazer um... Caramba. Ubivado. Ah, eu posso avançar era ali, eu acho. Pois é, cara. Eu fiz o quartel, mas ele... Ah, eu acho que o jogo não deixa eu criar mais. Eu vou ter que ir do jeito que tá mesmo. Então deixa eu fazer uma parada aqui. É... Que? É uma maravilha o que eu tô fazendo? Quase. Tipo isso. Depois eu avanço. Mas eu acho que eu não vou poder fazer mais unidades mesmo. Eu vou ter que ir do jeito que o jogo quer ali mesmo e... E é isso. Talvez eu consiga melhorar mais um pouco aqui, ó. Vamos tentar separar já os cavaleiros. Deixa eu ver aqui como é que faz... Já me esqueci como é que faz... LT? Os caras estão meio ruim, hein? Tem uns que já estão quase morrendo ali. Vamos tentar separar já os cavaleiros. Ah, eu acho que é um cavaleiro. Ai tu ta debilicadeira Não era isso que eu queria, então vou ter que tirar os cavalitos de perto Deve ter um jeito de fazer isso que eu to querendo fazer Mas vamos tirar o... Não era isso ainda, mas... Calma que eu vou conseguir Do meu jeito aqui eu vou conseguir Veiti Veiti, comandamento Aqui é tudo arqueiro Arqueiros Arqueiros 22 arqueiros E agora... Selecionar tudo Beleza Eles... Ó, vocês voltem a trabalhar Vou pegar Pô, os caras... Eles curaram os cavaleiros aqui? Não, os caras estão tudo... Meia boca ali Mais uma improvisada aqui, rapaziada Mais uma improvisada Mais uma improvisadinha aqui Tá pronto Não descuida Não descuida O burrão é quem manda Vamos lá Fechou, rapaziada Não vai ter o que fazer Aqui não funciona Opa Ó Ah Eu acho que ele tá fazendo lanceiro sim Vamo ver Vamo ver É o X que faz o upgrade, cara E eu não tô fazendo Agora eu fui amador Calma aí Calma aí que eu já vou Nossa, que amador Entendi, entendi Agora entendi Comecei a jogar ontem, rapaziada Esse aqui não dá pra fazer o upgrade Ah, recurso insuficiente Ah, ouro eu não vou achar agora Então, bora Só vamo... Atualizar aqui Quarenta Quarenta Fechou, bora então, rapaziada Escolher tudo Pera aí que vai dar ruim aqui Vou ter que fazer a nova seleção de todos Eu acho que Essas paradas que eu fiz agora Não serve pra nada, sinceramente Vamo ver Eu acho que não serve de nada Porque os caras não tão curando A não ser que eu entendi mal ali a... Vamo ver Pra cima deles, ó, tem até um louco ali na frente, ó Vamo ver Consiga o que esse louco tá fazendo ali Tá escolhendo certo? Era pra ter oitenta, velho Vamo ver Bora, com calma Esse ali é o kamikaze, velho Na frente ali, ó Pra tomar a primeira flechada Pão nos corno Dá pra entrar assim, direto? Vai no ar aquele direto Vamo ver E aqui, aqui, aqui Vamo ver Ih, já desandou tudo Vamo ver Esses caras tão parados aqui, meu Vai, avance Pelo amor de deus Nossa, um ali já foi de base Tem chance de dar ruim isso aqui Tem chance de dar muito ruim Isso aqui, rapaziada Já? Olha isso, cara Olha que desgraça Deu tudo errado Deu tudo errado aí na minha estratégia Deve ter morrido uma galera Reúna comida e ouro para conseguir uma comida Lebois Fazendinha Onde é que vai ter ouro ali? Oh, vocês aí, por favor 65 Morreu 15 Isso aqui não é o centro? É Vou fazer mais dois ainda Acho que essa minha formação aí Triangular aí não deu certo ainda Dessa vez Eu ainda estou muito atrapalhado Eu tenho que reunir pedra também? Tem pedra aqui Acho que eu vou botar uma galera para fazer uma pedrinha aqui Quanto que eu preciso de ouro será? Construir um estábulo Ó, tu faz um estábulo para nós aqui Que loucura, rapaziada Morreu 15 ali naquela buberada Eles queriam entrar pela frente Os caras flechando Na verdade eu deveria ter escolhido só o cavaleiro para ir em cima do arco E tal, aquela coisa Mas eu entrei em choque Eu nem preciso fazer isso aqui, mas Será que precisa fazer casa, não? Eita, empurrou essa aqui Ó Pau nos corno, pau nos corno Os normandos poderiam adicionar mais cavalaria ao seu exército O exército normando foi atacado por um novo inimigo Os dinamarqueses Olha só Pau nos corno dos dinamarqueses Vai, vai, quebra tudo Ó, desistiu, é É Jamais Ah, eu sobre Não, eu vou destruir o acampamento desse cara E eu vou destruir com essa galera que chegou aqui agora Ó Ó, vocês já vim pra cá Que a gente vai atacar esses caras aí Vocês começam a trabalhar aqui Bora quebrar tudo lá Leboa Não vou enviar tributo nenhum Faltam os arqueiros ali, né Será que eu posso fazer um... Deixa eu ver aqui Eu já posso fazer arco ou não? Posso Agora eu vou meter um arco aqui também Vou pagar tributo nenhum Então vamos separar os exércitos Esse aqui é a galera que chegou agora Tudo aqui de boa E a gente vai preparar um novo exército Ué, por que que o... Por que que os cavalos não estão saindo daqui Demora mesmo? Porra, tá demorando, hein Fica aí de boa Agora é o seguinte Ferreiro Rocher Ferreiro Rocher aqui no meio Trabalhando aí, rapaziada Corre assim Batedor Galera da madeira é lá do outro acampamento, né Que tá subindo ali Será que vale a pena botar mais gente pegando madeira ali? Dez Mais dez arcos aqui Tá pronto o exército Pornos, clono dos dinamarqueses Ó, o arco tá saindo mais rápido Quebra tudo, quebra tudo Deixa barato não Boa, rapaziada Fazer tudo Fazer tudo Eu não sei nem o que que eu vou encontrar lá Mas tá dizendo que é um acampamento Não espero que seja um acampamento Nada mais do que isso Esse aqui tá dormindo Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui É... Fazer mais nada 200 é o limite Tá, o acampamento é pra esquerda, né Lá em cima é outro objetivo Eu achei que eu ia poder fazer o upgrade dos caras aqui Mas acho que não precisa não Será que vai ser o suficiente, cara? Eu não vou mandar o rei Os caras vão ser independentes Tomara que dê certo Falta mais quantos aqui? Já foi Dez arqueiros Quanto que der essa galera toda aqui? Tá bom Vou botar lá embaixo Pra não confundir E não vou nem escolher Vai ser uma porrada só Seja o que Deus quiser, rapaziada Ah, não, velho Acho que eu vou mandar o rei Como ele disse, hein, o rei Bora, rei Tu não pode... Deixar os caras aí sozinhos, não O rei tem um boost xerid de velocidade 51 é uma boa ideia, bora Ó, nos cornos dos dinamarqueses Estamos chegando com tudo Nossa, eu acho que eu vou levar um susto aqui agora, hein Vai no ar que ele pôr muito doce Cadê o boost do rei aqui, hein Meu Deus, cara Vai, agora Quebra tudo Revolta, revolta Vai, destrói a parede aqui Não tá dando Vai Olha os caras aqui Parado lindo Deixa eu correr, não Tem mais gente Tem mais gente aqui Nossa senhora Pô, eu nem vi que tinha uma torre ali Quebrou tudo, o sol vai Beleza Tá aí, hein Pega Bora juntar a galera toda e É isso aí Ó, uma conquista aí, ó Contra saque Saque é o equipamento de guerra dinamarquês Ahn É isso aí Bora pra York agora GG Tem até um mercado aqui, não sabia Ferraria Morreu uma galera ali, mas eu não vou mais mexer não, cara Melhoria Quero ver eu organizar de novo isso aqui Vou ter que refazer agora É... como é que era mesmo? Os cavaleiros do Zodíaco aqui na frente Quantos cavaleiros que tem agora? Era nove só? Não é possível Aqui só lanceiro Tinha 34 Agora tem 56 Ah, tem mais uns lanceiros aqui atrás Ó, tem que ter um jeito mais fácil de eu separar isso aí, velho Depois eu vou dar uma pesquisa Nossa, tem arqueiro lá na frente também Por isso que deu 56 22 arqueiros Ah, é, aqui sim é lanceiro 54 Agora é o... A galera toda Ó, galera toda Vou botar lá embaixo 111, caraca A porrada, hein Bora pra York Por essa estradinha aqui Ó, agora chegou a hora que eu salvo Que aí o próximo vídeo Se eu morrer já começa dessa parte Nossa, esse ano Põe no score, põe no score Derrete tudo aí Bora Mata os caras aqui Destruir aqui do lado O exército normando adentrou o York E começou a saquear a cidade Isso aqui aí, ó Não é possível Continua conversa Esses caras voam desculpa Nossa, esses caras estão voando uma surra aqui Nossa, está morrendo muita gente hein rapaziada Aqui tem vocês pegarem esses caras ali pelo amor de Deus Olha os caras já ficaram aqui para trás Olha os arqueiros não estão afim de atacar os caras aqui E olha isso, isso aqui já era Taca esses vagabundo Ali já era Será que vai ter mais gente ali para frente Ah, deixaria eles destruir por conta própria agora Ah, já foi É porque eu estou no modo história né Acho que se eu estivesse em um nível de dificuldade mais difícil Não ia ser assim cara Pode ver que eu estou cometendo vários erros ali Mais uma vez hein Aí GG Massa Virou mais uns vídeos ali Acho que eu vou botar para a gente ver agora já Isso aqui vamos ver, vamos dar uma assistida Uma arma mais do que qualquer outra dominou as guerras no período normal A besta A besta A besta A besta A besta As bestas do século 14 como essa foram o auge de séculos de desenvolvimento Com lâminas feitas de aço elas eram muito poderosas Mas as primeiras bestas normandas tinham lâminas de madeira Havia um limite para o quão poderosas essas pedras de pedra Então a ideia de que as bestas normandas eram uma arma poderosa é na verdade um mito Mas elas eram eficientes em distâncias médias O que era suficiente nas batalhas Recarregar a besta várias vezes exigia força Felizmente a ajuda estava a mão A crossbowman expandiu sua arma Com um dispositivo chamado belt and claw Esse recurso oferecia força adicional Permitindo o uso de costas e pés Só no agachamento daí Agachamento invertido A crossbowman era vulnerável na batalha Então eles carregavam grandes armadas chamadas pavizes E se abaixavam E se abaixavam Porra As bestas eram precisas Exigiam menos treino e usavam munição mais barata do que o arco longo E mais importante Você podia esperar para atirar Então a besta era perfeita para situações de cerca Para proteger os besteiros na defesa de castelos Usavam-se galerias de madeira especiais Buscada falsos Mas atirar para baixo no inimigo iminente Tinha seus próprios problemas Como impedir que a flecha caísse da besta antes de ser disparada? O que eles fizeram O que eles fizeram É colocar a sombra Lozinha Na parte do bolto O que é suficiente para a pressão lenta Para mantê-la em lugar Será que besteira tem a ver com isso aí? A palavra besteira Substituída por um novo modelo O arco compósito Com limbus feitos de chifre e tendão Vou pesquisar em A espelda podia ser mais compacta do que o arco de madeira E o impacto da flecha podia ser até quatro vezes maior A arma era no entanto mais cara Então no campo de batalha ou na trincheira do castelo As peças de madeira simples ainda eram a arma principal Nossa Acho que eu vou botar só esse Ah, esse do Massacre do Norte foi o que a gente viu Dunsday ebook eu acho que não Ah, Dunsday é a leitura Inclusive tem uma parada muito massa aqui ó Do episódio anterior Que é uma curiosidade bem massa Que parece que antes de rolar o ataque Os caras viram uma estrela ó Uma estrela brilhante com uma cauda longa Ele estrada, surgiu no céu Da noite e brilhou por semanas Daí os caras foram lá, atacaram E quando terminou esse ataque A estrela desapareceu, né Aí olha só ali embaixo que legal Aquela estrela de cauda longa É ilustrada na tapeçaria de Bajooks E nós conhecemos hoje como Cometa Halley Massa, né? Os caras tinham Para eles era uma coisa assim Divina, né? Uma coisa que era uma coincidência Dizendo que eles tinham que atacar Na hora que aquela estrela apareceu Mas na verdade Para eles era um sinal Mas na verdade Era o nosso Cometa Halley de hoje Deixa eu ver aqui Vamos sair Já vamos ver qual que é o próximo episódio Então o próximo episódio Nossa, vai avançar bastante, hein Esse Pá Esse Pá Esse Pá não Com certeza o Guilherme já foi de De Beise já Em 1105 Na Normandia Os filhos de Guilherme O Conquistador Incitaram Uma rixa cruel Sob controle do Império Esse aí vai ser o nosso próximo episódio Para quem quiser curtir E aí Não esqueçam de seguir Deixar aquele likezão Qualquer coisa Que quiser falar Deixa aí um feedback nos comentários Alguma dúvida que ficou Uma crítica Uma dica Qualquer coisa Fechou, rapaziada? Obrigadão para quem colou Deus abençoe vocês E até o próximo episódio Fui! Fui!